Oi, boa tarde! Voltamos à nossa série de lives e o tema dessa série se chama A Criatividade Não Me Assusta. E essa frase eu peguei literalmente inspiração e eu até coloquei Maya Angelou Fitnai, porque é sempre uma colaboração de artistas, um artista já muito consolidado convida um novo artista para com ele criar algo. E aí eu fiz essa brincadeira, buscando a inspiração na nossa musa sábia, criativa, Maya Angelou, que ela tem uma frase que fala A Vida Não Me Assusta. E eu quero dizer para vocês que a criatividade não me assusta e não precisa assustar vocês. E a gente vai ter alguns convidados nessa série de lives para falar sobre negócio, para falar sobre marketing, né? Uma banda hoje maravilhosa que é a Cidrais. Então, é muito importante a gente desbravar processos criativos nas mais diversas áreas que existem, porque a criatividade, ela tem uma performance individual em cada profissão, né? Então, somos todos criativos, somos todos artistas dentro daquilo que a gente se coloca e se propõe a fazer com excelência, com curiosidade, com prazer, sabe? E aí a gente vai desbravar essa jornada, que a criatividade não vai mais nos assustar. Ela não precisa mais, né? E a gente precisa se conectar com a criatividade de sentido sensorial, intuitiva. Sabe aquela, tem uma frase, eu não lembro agora quem falou, que fala assim, existe o olhar, né? Eu olho, mas não enxergo. A criatividade é a gente encontrar um olhar que ele penetra as coisas, penetra a situação, penetra a vida. A criatividade, ela penetra o presente, o instante. Então, ela traz esse diálogo, né? Então, pra eu chegar num processo criativo, eu tenho que ter uma conexão, eu tenho que ter me acessado interiormente. E aí eu digo pra vocês uma coisa, eu coloquei, até agora nos stories que eu coloquei assim, criatividade precisa de limpeza emocional. Gente, a nossa plataforma de atuação, onde nascem as nossas atitudes, é nas nossas emoções. E as nossas ideias também nascem nas nossas emoções. Então, já imaginou que a gente precisa estar com esse lugar interior organizado, limpo e potente pra criatividade enraizar? Isso é muito importante. A nossa banda já chegou, gente. Então, eu quero pedir pra vocês que compartilhem essa live. Coloca o dedinho lá, que a gente vai chamar aqui esses seres mágicos, essa banda, pra falar da gente qual é o processo criativo deles. E será que é mais fácil criar junto ou não? Quais são os desafios de criar em conjunto? Bora ver, gente. Uai, peraí que tem que funcionar aqui o negócio. Aí foi. ...centando, gente. Bora ver. Eles disseram, Ai, pode entrar cantando? Eu disse, claro, gente. Eu vou achar o máximo entrar cantando aqui. Gente, se tu der pergunta, pra fazer pra eles. Oiê! A gente vai conversar com muita música. Estamos muito felizes pelo convite. Ah, eu também. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Tá dando pra ouvir bem? Tá, pessoal. Tá ótimo. Bora ouvir. Pessoal, o nome dessa música é Convite. E é um convite pras pessoas que estão chegando, se achegando a live, pra elas estarem no clima já da banda e dessa criatividade, dessa atmosfera. Ah, muito bom. ... ... ... ... ... ... ... ... Vem caminhar Com teu vento, com amor Para dar A quem quiser Sonhar É preciso, meu amor É seu também É seu também Vem cá Caminhar Com teu vento, com amor Para dar A quem quiser Sonhar É preciso, meu amor É seu também Vem cá 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 Já é tempo de amar Vem cá Abre a multidão E deixa o sol entrar E deixa o sol entrar Chega de vulva É tempo de se perdoar Em quem você é Se que você é Quem você é Vem caminhar Com quem você é Com o vento, com amor Para dar A quem quiser sonhar, é preciso meu amor É seu também, vem cá caminhar Porque o vento com amor para dar A quem quiser sonhar, é preciso meu amor É seu também, vem cá Ai, gente, que coisa linda! Ai, gente, sério, eu ficaria ouvindo vocês e agora? Olha, gente, isso é muito gostoso, né? Porque eu acho que às vezes a gente tenta engessar um processo Criativo E o processo criativo, ele começa por uma leveza, né? Por uma fasquinha, uma... Ah, uma relaxante É um suspiro da vida, sabe? Eu acho isso muito lindo Gente, se apresentem, por favor, se apresentem Cada um de vocês E vai, depois eu pergunto Depois eu tô curiosa Bom, eu sou o irmão mais velho Eu sou Binho Sidral Eu tenho 28 anos E eu sou ator A minha formação é do teatro Então eu nasci em Rio Branco, aí no Acre Eu sou do Acre A gente morou um tempo aí Eu sou acreano Só que a minha formação foi Eu morei aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu E me estudei em São Paulo Então a nossa história Ela vai passando por vários lugares Passou por Rondônia também Mas a minha perspectiva é a do teatro e a da dança Então são as coisas que, além da música A gente traz outras Camadas também Exato Eu sou o irmão do meio Sou Vinícius Sidral Eu faço direito E eu descobri na música Uma forma sensível minha Muito incrível Que me trouxe muitas coisas boas Então falar do processo criativo É também falar disso E de literatura também Eu vim da escrita Então, pra mim, a música Ela é uma forma da poesia E é isso Essa é a minha perspectiva E eu sou a Larissa Sidral Sou cantora e compositora na banda Também sou terapeuta holística E encontro a arte Como forma de mostrar A minha eu criadora A minha artista E me conectar com algo superior também Super conectada Sejam bem-vindos Pessoas inéditas dessa vida Gente E assim Quando a gente estava pensando E as pessoas têm muito medo Do processo criativo De criar algo E cada um dentro da sua área Vai encontrar seus desafios E os seus processos Isso eu acho que é uma coisa Que a gente aprende a lidar Tem que aprender a lidar E assim Mas nasce de algum lugar Qual foi o insight Que criou a banda Sidral Quando foi que vocês pararam de ser Caramba Que dá uma banda Vamos Como foi isso Quem foi que tocou fogo na fogueira Assim Quem foi Então em 2013 Quando a gente Eu e o Vini morávamos em Rondônia O Vini também de São Paulo Vini morava em São Paulo E acontecia o festival acústico Lofai Quem é de Rondônia sabe Foi bem importante Assim pra cena Ele continua Que era no meio Da madeira mamoré Lá da praça Um tapete E tinha apresentações Poesias E eu já cantava Eu morava lá E já cantava E o Vini foi de férias Pra lá E aí eu tava cantando Aí ele Gente Vamos ter uma cena De uma banda Que a gente é E aí a gente cria um nome E a gente E tinha Eu falei Gente tem palco Tem pessoa assistindo Tem poesia Tem gente querendo trocar Vamos fazer alguma coisa Sei lá Eu nem cantava na época Eu não era músico A gente fez uma super apresentação Com covers na época Você já tava fazendo direito? Mas você já tava fazendo direito? Não Na época Em 2013 Eu ainda tava no ensino médio Mas tava estudando Então tá Mas a banda Viu de um sarau E era em cover primeiro E aí em 2018 A gente se olhou O pessoal gostava muito já A gente sempre teve Essa pegada artística Poética Lúdica Era até siderais No começo Bem Olha aí gente Siderais Não era sidrais Era com o entro de parentes Era um entro de parentes Só que a ideia Era justamente Juntar Desde o início Que a banda Da sidrais Uma coisa que formou Foi a união Porque nesse show A gente convidou outros artistas A gente levou velhinhas Aquelas velas De faísca Pra levantar O povo levantou o celular Então assim Foi o nosso primeiro show Mas foi um grande show Assim No final O povo tava Sidrais Sidrais E a gente tipo Meu Deus Não era sideral Não era siderais Não era siderais Siderais Ah Então tá bom Então aí Aí vocês começaram A se organizar Quanto banda E aí como foi Gente Isso aqui Deu certo Foi Então A gente sempre brinca Que a gente fala Que a banda começou Há vinte e poucos anos Que é quando a gente Era irmão A gente como irmão Se encontra E vai buscando Essas formas criativas Desde muito pequenas Assim Em 2013 Foi o pontapé inicial Que foi isso que aconteceu Mas a gente começou A se mostrar mais E se ver também Mais como banda Em 2018 Que foi quando a gente Lançou as primeiras músicas Nas plataformas de streaming Spotify Teve um processo Teve um processo Foi importante Vocês começaram A se ver De um ponto de vista Profissional Comercial É isso O autoral Foi uma coisa Que foi uma mudança Deu uma mudança Na gente A gente pensava A música Com o lance do cover E o Vini Meu irmão Trouxe Ele tinha muitas poesias E questões Com as poesias E ele falou Não vou mais tocar Música cover Ele trouxe Essa preocupação Quero ser original Gostei E a gente queria cantar Então a gente Acabou entrando Nesse lance Da autoralidade E aí eu sinto Que isso deu uma mudança Porque começou A colocar O nosso ponto de vista Com um lugar mais de arte Um lugar mais Aberto da música Porque eram as nossas poesias Era o nosso jeito de fazer Não tinha um parâmetro Exatamente E aí eu sinto E como foi essa transição Da gente sair De um lugar Ah, eu faço cover E agora eu vou assumir As minhas letras Como foi isso? Eu acho que foi Da vontade Da gente começar A expandir Nas próprias subjetividades E entender a subjetividade Do outro Sabe? A partir disso Ninguém sabia exatamente O que seria Só que a gente sabia Que cada um tinha Muito elemento Para contribuir E todo mundo Estava muito aberto A receber o elemento Do outro E criar elementos Para si próprio E eu sinto Que uma virada também Foi a gente começou A cantar e compor Durante o processo De doença da nossa mãe Nossa mãe passou Por um câncer E a gente começou A cantar Nesse lugar Então virou O nosso rito De conexão Nosso rito De expressão Então a gente começou A ter o que falar Eu acredito Que a composição E a nossa história A gente precisa Colocar no mundo Está acontecendo Um monte de coisa Dentro da gente E a gente não querendo Ser tão literal Assim Ah, isso está acontecendo Não, vamos ser lúdicos Vamos se curar Através da arte Então vamos compor Vamos cantar Vamos criar O original E era para a gente Para a gente Até se curar Enquanto também faz Então tinha um processo De dor aí No fundo Acontecendo De despedida Sim De transformação Assim A gente percebeu Exato Um monte de coisa Então Vocês acham Que o processo criativo Ele lida com dores Ele faz A dor É um É um Componente Do processo Sim Ele é Ele é total Assim Eu sinto que Ele faz Não é É como se Sei lá Não pode ser sádico A ponto de querer Ser só pela dor A gente percebeu Também Que tem um lugar Que tem muitos outros lugares Além da dor Só que a gente também Começou a perceber Que não se ignora Nenhum sentimento Todos os sentimentos Eles são Elementos Que compõem a nossa história Então momentos de dificuldade Momentos de muita alegria Momentos de muita dor Então eles viraram Todos os elementos Da nossa Nosso fazer artístico A gente lida com todos E eu sinto que E a dor é um sentimento Que ela está Infelizmente Ou felizmente Porque surgem criações Daí Mas ela está muito presente Hoje em dia Você fala com qualquer pessoa E tem alguma coisa Ali que Que precisa ser trabalhada A partir da dor E daí a arte É a nossa aposta Assim Como a gente lidou Com a nossa E quer passar Para outras pessoas Que lidem De alguma forma Parecida Porque teve um resultado Eu acho A dor Ela vem muito No lugar de afunilar Assim Eu sinto que ela Parece que quando Dá tudo bem Não precisa E óbvio que pode Mas a dor Eu sinto que ela Vem muito De lacerar Assim Tipo Vem Tá Eu preciso Sabe o que eu já ouvi Sobre a dor Olha só que interessante Quando a gente Tem uma conquista Um sucesso A gente celebra Então a gente vai festejar E quando a gente Tem um fracasso Em decepção A gente vai refletir E quando a gente Entra na reflexão A gente se expande Muito mais Em outros contextos Eu achei isso Muito interessante Porque Dentro de um processo Criativo Se a gente souber Passear Nesses dois mundos Com presença Caramba A gente ganha Liberdade criativa Não é? Total E se percebe E se percebe Nesse processo E tem uma Integridade Que a gente Costuma comentar Que é O momento presente Assim A gente sempre brinca Assim Ficar com o momento presente E saber que No momento presente Tem tudo aquilo Que você precisa Para aquele momento Cada instante Você bate com o instante É Então Não dá para viver sem Eu acho Exato Porque a gente Quando a gente Entra em cena Quando a gente Entra para um show O nosso show Nunca é o mesmo Como foi o primeiro show De vocês, hein? Frio na barriga, gente Assim O primeiro show De vocês Vocês criaram Nossa Agora vai ser Nosso repertório Agora seremos Se drive Aliás Eu tenho duas perguntas Como foi? Vamos se estruturar E aí Como vocês perceberam Que não era sideral Siderais E sim sidrais Porque já era Sobrenome de vocês Quem foi que teve Um dizer Gente Está na nossa cara E a gente não está vendo Porque as ideias Estão ali Né? Nossa identidade E como foi? Se organizar E dizer assim Agora vamos Para o palco E vamos assumir Isso que a gente acredita Como foi Assim O emocional Como foi A vulnerabilidade É um lugar De vulnerabilidade É uma brincadeira Eu sinto que a gente Fala também Bastante sobre isso Que eu tenho Muito de medo Mas tem um lugar De brincadeira Porque sempre A gente tocou Na ópera de Arama No show do Silva Era um palco Que tinha 700 pessoas Era um palco imenso E a gente nunca tinha Tocado em um lugar Tão grande Só que a gente falou Vamos colocar Umas roupas legais Vamos convidar Umas pessoas Para fazer uma equipe Vamos combinar Os figurinos Combinar a luz Criar um roteiro E brincar De fazer isso E a gente falou A gente está aqui Na outra gerando Mas vai ser sempre Como se a gente estivesse Na sala de casa Porque é sempre Compartilhar Dessa intimidade Sabe? Então às vezes Precisa ter um monte De coisa Mas também tem o Só a gente Só nós três Porque às vezes é isso Às vezes vezes Que um show A gente idealizava Que um show Tinha troca de figurino Fumaça Sobe e desce E às vezes a gente percebeu Que se tiver É nós três Um violão E a nossa história Coisa é bastante coisa Ocupa o espaço Ocupa Foi quando a gente Eu sinto que O Sidraz O Sidraz Foi um amigo Que pontuou O Lucas Vienne Falou Gente, tira esse aí Se aposta Desse sob o nome De vocês Aí a gente Ah, é verdade Bem nesse lugar Do autoral Quando a gente estava Começando a se entender Como autoral E aí A gente Entrou num lugar De faltar Eu lembro que no começo Parecia que faltava Faltava figurino Faltava equipamento Aí foi um tipo Gente, vamos fazer o que a gente tem Vamos se apostar do violão Se é violão e voz Que a gente tem Às vezes a gente não ficava Querendo não tocar tanto Porque não tinha banda Não tinha bateria Eu falei E a nossa voz Vamos aperfeiçoar o violão E a voz que a gente tem E aí Isso tornou também A nossa identidade Porque a gente saiu Do lugar da falta E foi pela apropriação Daquilo que tinha Agora E ia usufruir Da melhor forma Então É pra cantar Às vezes sem microfone Então a gente Realmente se apossar De quem a gente é Então Várias gente já cantou Sem equipamento Mas cantou Encantou Foi potente Entende? Foi Uma experiência Pra quem estava ali Então bem nesse lugar De cada experiência É única E a gente dá O nosso melhor E foi engraçado É muito interessante O que vocês falaram Porque Eu vejo assim Que às vezes as pessoas falam assim Mas falta isso Mas falta determinado equipamento Mas falta determinada habilidade Mas mais falta Sempre falta alguma coisa Pra você estar pronto pra algo E às vezes A falta Aquela falta Que tu tá tendo ali Ela é o próprio Componente criativo Que vai te dar Autenticidade E que se tu souber Olhar pra isso Eu acho muito interessante Porque quando tu fala isso Eu acho muito engraçado Quando eu comecei a fazer As minhas artes No Corel Draw Eu não Eu não dominava A ferramenta E eu falava Cara Eu vou usar As ferramentas aqui Que eu sei E que eu tenho Não mais Então eu tinha que ser criativo Com o que eu sabia fazer Entendeu? E isso sai Coisas que Outra pessoa Dominando toda a ferramenta Não conseguiria Porque Gente Então é muito interessante O ponto de vista De reconhecer O que você tem No seu quintal Ele é muito potente Pra criatividade Né? É essencial Ele é libertador Ele é libertador Porque sai da escassez Assim Eu sinto também Que tem uma parada Que é Uma perspectiva De que não tem amigos Não tem ninguém Que vai me ajudar Eu não consigo fazer Eu não tenho celular E às vezes Você vai criando A gente percebeu também Que você cria linguagem E você cria identidade Na medida que você assume Então a gente começou A assumir O nosso processo O nosso desenvolvimento A gente deixou De querer só ser Um ideal E falar Gente, nós estamos crescendo E na medida que vocês Vão acompanhando O nosso crescimento A gente vai trocando A gente vai desenvolvendo Ferramentas Linguagens É cinema É moda É o organismo vivo Gente, que insight bom esse Olha isso Você vai se aprimorando A medida E as pessoas vão Acompanhando a evolução Mas o erro A falta Não é um obstáculo Ela é Um temperinho Gostosinho Né? Pra gente O fim dali, né? Deixa eu ver aqui, gente Porque eu tenho muita pergunta Pra vocês, tá? Estamos abertos a todas O... É tipo De frente com o Nair Olha É uma troca A gente que tá de frente Com você Olha É tudo uma brincadeira Da gente Como a gente quer existir, né? Como a gente quer passar Por essa vida E enriquecer E contar a nossa história, né? Eu acho que é uma permissão É uma licença poética Pra gente existir O processo criativo É isso E aí eu pergunto pra vocês É... Cada um Tem um... Um estilo criativo Muito definido Assim Tem o que sempre Tem o mais crítico Um que é mais sensível Um que pontua E equilibra ali Porque são três pessoas Três identidades Três experiências de vida Criando uma música Uma experiência Mônica no nome Cidral Né? Sim Como? Como que acontece? Vamos ver se é mais fácil Criar junto Ou se... Não Bora ver Se existe Eu vou também falar Falando do processo Assim No começo A gente tentou criar Algo muito homogêneo Onde os três Eram uma coisa só A gente ficou um tempo Batendo essa tecla E aí queria criar Algo uniforme Só que a gente só Se perdia Assim Porque Enquanto a gente Nós assumimos A individualidade Do outro E usou isso Como potência Para fortalecer O coletivo Então a gente Entendendo esse lugar A gente tentou Um tempão Ficar uma coisa só Daí a gente falou Não Somos três diferentes Vamos conhecer Cada universinho De cada um Até o último Nosso último projeto Encanto Foi esse nosso desafio Vamos lá Vai ter um clipe Que o Vinho vai dirigir E vai falar O universo dele Então Scorpiana É o universo do Vinho E todo mundo Respeitou isso Então tipo Como que é Vinho ter o universo Fala pra mim Ah então tem dança Tem teatro Tem os amigos dele De São Paulo A gente viajou Da São Paulo Pra gravar Então o meu Foram com pessoas Que eu admirava daqui Que a gente criou Todo o processo Dentro do meu olhar Porque a música Também trazia O meu universo Enquanto foi o do Vini Então Como que era O que eu sei E aí a gente conseguiu Através da individualidade Encontrar o lugar dos três E aí Fortalecer na diferença Porque é complicado Porque um só Às vezes não tem Tanto conflito Mas é muito bom Ter mais Porque eu sinto Que agrega A gente faz muito coletivo A gente cria coletivamente Assim Tudo Nosso projeto inteiro A gente discute muito Eu sinto que tem um lugar Que desde o início Tanto o Vini Por conta do direito A Lara Por conta da maneira Do mundo mais circular Eu por conta do teatro espiritual A gente tem essa perspectiva Do discutir E colocar na roda A questão E chafurdar nela Assim Então eu sinto que Uma das coisas Que é positiva De desenvolver coletivamente É que a gente Problematiza muito A ideia do outro No sentido de que Sempre tem as questões A pessoa Pra trazer uma ideia Ela não precisa necessariamente Dar a cabada Mas ela vai sendo Talhada Lapidada Contrutamente Assim E uma coisa que o teatro Também me ensina muito Que é esse lance Do dizer o sim Pro outro Sabe assim Como a gente cria Uma maneira de falar o sim Pra propósito do outro Eu não vou querer Fazer o Vini A partir do que eu acredito Eu vou querer fazer o Vini A partir do que ele acredita Aí eu tenho que Entendendo a diferença Aí eu preciso escutar A ideia do outro E falar sim Antes de negar E é um exercício De humildade Não é? Um exercício De humildade De empatia De assim O egginho Pular lá na frente E dizer Querido ego Meu amor Tome esse chá De camomila E se aquiete No seu campo Né? Porque o propósito Aqui é outro Né? Então assim É muito importante E era uma coisa Que eu achei Muito interessante Quando a gente começou Nessa live Porque a maioria Das pessoas Às vezes Tá criando sozinho E quando ela vai Fazer uma parceria Quando ela vai Trocar a ideia Se essa pessoa Interior Se o ego dela Se a humildade dela Ali não está Trabalhada Acaba levando Acaba levando Para o lado O pessoal Para diminuir Como se fosse Uma crítica Individual E quando a gente Está trabalhando Em conjunto Existe um propósito Aqui que liga Essa ideia Que não é sobre você É sobre um bem maior Né? Para aprimorar um bem maior Mas já teve pega Tipo Cara Essa aqui não Opa Essa aqui não dá Ou não Sempre foi Tipo Ah esse amor Sempre tem um pega Sempre tem A gente até Desmistifica isso Eu sinto que é um pouco Tirar um pouco Desmistificar esse lugar Da criação Que é só solar E luminoso E traz o lance Do processo Como você mesmo disse Que é A gente sabe Que no final A gente está Em função da poesia Em função da arte Em função de construir Uma narrativa Que é mais luminosa Só que às vezes Ela é a escuridão Às vezes É o caos É o conflito Até se entender Tem um lugar Até a disposição De querer entender o outro Colocar o aguinho Para o lado É um processo Né? Porque aí tem A verdade E a realidade Do outro Que não é a mesma Que a minha E aí como que Coexiste esses universos Né? Só que isso Vira um discurso também E uma das coisas Que a gente trouxe Politicamente falando Dentro da banda É a gente começou A militar pela poesia E no lugar de falar Que a sensibilidade A perspectiva criativa Esse espaço de troca Ele não é uma futilidade Ele não é um Um momento banal Ou um hobby Ele é um espaço De troca de ideia De formação de opinião E ele precisa ser praticado Então uma das coisas Que a gente traz Um pouco muito sobre isso É meio Tem um lugar do treinamento Do ensaio Que ele é uma coisa Que não é um jeito Que sempre tem que fazer igual Então não é uma fórmula perfeita Mas é algo Que a gente sempre fala O estado criativo É meio isso É uma coisa Que você tá todo dia Aumentando ele Todo dia Tem uma inspiração nova Todo dia Tem uma cor Que você nunca conhecia Tem uma música Então a gente traz Muito isso Pro nosso dia a dia Da banda Experimentar uma subjetividade Tipo expandida Digamos assim Sabe? Sim Sim E me diz uma coisa Como vocês Tipo Nossa gente Vamos lançar Vamos pensar Aqui nas próximas Três músicas Que a gente vai lançar Como que é O processo criativo De uma banda Nossa Vamos entrar No flow criativo A gente precisa Me traz um insight Ou eu trouxe esse O que nasce primeiro A letra ou a melodia Quem tem insight Por exemplo Como vocês são provocados Criativamente É uma fotografia É uma história pessoal É uma letra Uma teoria de alguém É uma condição social Que vocês querem O que que fala assim Caramba Isso aqui dispara Cada um de vocês Onde vocês se veem Nesse disparo Do flow criativo Tem Todos os exemplos Que você colocou Exatamente Tem uma música Que a gente fez Para uma coisa Tudo dispara É Tipo Por exemplo Lucidez Que é uma música Que a gente vai lançar A gente pode até tocar Daqui para Enfim Para o fim Só que a gente não lançou ainda Ela fala De uma história De uma amiga nossa Uma história pessoal De lidar com problemas Bastante Sei lá Densos Que é a questão da depressão E enfim E eu sinto que Nesse momento A gente precisava Falar sobre isso Sabe Quando a gente fez Aquela música Falar sobre A complexidade Desse tipo de sentimento E daí a gente usou Alguma situação Só que enquanto Que foi Uma A música que a gente fez Partiu de um poema Que fala E é muito engraçado Partiu de um poema Que fala muito Sobre as minhas fotos Digamos assim Que ele é fotógrafo Que eu gosto Que eu gosto Que ele é fotógrafo Todos nós Na verdade Os três São fotógrafos Gente Quando a gente Encontra A nossa alma Artista A gente fica Muito mute Porque a beleza A gente vai Interpretando A beleza E aí é foto É música É poesia Vou cantar também Pois é Exatamente Essa sensação Eu sempre falo Quando eu falo Desse limite Das coisas Que depois que o Bob Dylan Ganhou o Nobel de Literatura Por música Porque foi reconhecido Poesia naquilo Sabe Que ele fez uma poesia Eu percebo que as fronteiras Elas são muito Imagináveis E daí se a gente pode Imaginar elas A gente pode também Imaginar além delas É isso A gente percebeu Que é muito legal hoje Que a gente não tem Necessariamente A gente não está dando conta Da música popular brasileira Inteira Ou de todo o passado De todas as coisas Eu sinto que a gente tem Possibilidades de construir Narrativas de uma outra forma Então eu sinto que a Cidrais Como esse lance Coletivo de arte Essa perspectiva de maker De criar o seu conteúdo Quando a gente pensa Um lançamento Ele vem muito A música A capa O videoclipe E as plataformas Que vai sair O formato dessa campanha É uma coisa meio que A coisa não necessariamente Está dissociada A gente percebe Que tem um tipo De pensamento criativo De que a gente pensa A música Só que não é necessariamente Através só do som Então é a parte Completa Do Coisas que ajudam O público Que está ouvindo o som A dar mais sentido Para o nosso universo É como se a gente Não criasse uma música Mas uma trilha sonora É Exato Tipo é meio Então a música Já vem com uma foto Que vai ter uma trilha Que tem um conceito Que tem um verbo Que a gente quer despertar Então todas as nossas EPs são verbos Então o primeiro A gente queria Acalentar Então era o acalento O segundo A gente queria A gente estava aflorando Então é o aflorar A gente estava meio Se entendendo na música O quarto Que é o maior É o encanto É o terceiro Que é o maior Assim A gente falou Vamos encantar Então agora Que a gente vai Vamos soltar a magia A gente está se achando A gente está muito insuportável Então agora a gente vai encantar E a magia da palavra mesmo Sabe assim Porque era meio Vamos ver o que tem Dessa palavra O que sai dela Sim É sempre misturando muito Assim né O visual Com o sensível Com a escuta Então a gente escuta As músicas Para ver O que elas têm Para comunicar Para a gente Porque a gente A gente cria Só que daí Quando ela está pronta Ela já vira Tem autonomia já Então cada um É o universo E a gente fala Vem cá Vamos sentar A gente escuta O que você quer me falar Você quer me falar De praia Você quer me falar Rosa Então vamos ter Ó Muito legal Ou seja A ideia Ela ganha Uma pessoa Distinta do criador Total Com certeza Total Aí a gente deve Referências a ela Pedir licença Por favor Perguntar como ela Quer sair de casa Né Gente Eu concordo Gente Eu chego na casa instante Eu dou bom dia Para a casa instante E eu falo Casa instante Tu me passou essa ideia Mas eu estou com dúvida Que vamos Senta comigo E assim Me orienta Porque É um processo Da gente E isso traz Frescor Né Porque de repente Daqui uns anos Quando vocês voltarem Para uma letra Para revisitar E revitalizar Ela ali Ela vai trazer Uma outra interpretação E me lembrou Uma coisa aqui Gente Que assim Quando a gente Está passando As nossas histórias E as nossas criações A gente não tem Profundidade Do que está fazendo A gente ganha Isso depois Quando a gente Pode olhar de fora Porque Olha só Será que a flor Tem uma música Que fala sobre isso Será que a flor Sabe da beleza da flor? Ela não está se olhando Ela ainda não conseguiu Se ver Então assim Para a gente encontrar Às vezes A beleza Do que a gente está fazendo A coragem Que a gente fez A gente precisa De um distanciamento E de um tempo Por isso que a gente Não pode se perder No medo De realizar Né Porque depois Vai ter mais sentido Vai ter mais compreensão Sim Muito fantástico A gente brinca Que a gente Cria paisagens sonoras Então Gente Peraí só um pouquinho Parece que vocês Vieram de Hogwarts Simulando Gente Eu sou fan Of Harry Potter Nossa Mulher Eu sou completamente A minha perspectiva De fazer música É da magia total Do Harry Potter O que a gente está fazendo Em algum lugar É meio Organizar elementos Que é meio Como se fosse Para mim É tipo Os elementos Mágicos E aí A magia Fica nesse encontro Nesse entre Que assim É como se eu Eu tenho que dar Esses elementos Para o espectador Porque é poesia Então se eu mudar A luz Se eu mudar Um figurino Se eu colocar Um som Eu vou dar Poesia para ele Daí a hora Que eu dou isso Eu vejo a magia Acontecendo Daí eu vejo No olho da pessoa Ela vendo Que alguma coisa Está acontecendo Para além Daquilo que ela Está vendo A arte eleva Ela leva o ser humano Para o lugar dele De essência Eu acho que a arte Ela te coloca No lugar da tua humanidade No teu sentido Tu se afasta De qualquer visão Negativa do mundo Encontra a beleza Do que se vê Sem o julgamento Por isso que Ela está desvalorizada Eu sinto que Um desmonte Que eu tenho percebido Esse sentido Que aí eu acho Que a gente precisa Criticar e pensar É que tem um desmonte Dessa perspectiva De que a arte é isso E eu acho Que não é à toa Eu sinto que Acompanhando historicamente Percebendo movimentos históricos Não é à toa Que se desvalorizam Essa perspectiva É porque eu sinto Que ao se ter Essa perspectiva Você empodera Um indivíduo E ele vai construir A sua narrativa histórica E a narrativa histórica Ela não é igual A história que é contábil Aí eu sinto Que gera Uma tensão A arte A arte Ela provoca liberdade Uma pessoa livre Não é bem vista Por uma sociedade Por a gente Total Mas obedece E coloca o dedo E coloca o dedo Na ferida da sociedade Total Faz ela refletir É um despertar A arte é um despertar A gente E gente Eu sempre digo Encontrar a criatividade É encontrar o seu artista E o artista E o artista É um lugar É um lugar de permissão É um lugar De reconhecimento É um lugar De questionamento De senso crítico Refinado É o não julgar É o compreender E levar a beleza De qualquer situação É tu entrar em personas Mas não pertencer Aquelas personas Tu vai Vive aquilo E depois tu volta É flexibilidade E então assim Quando a gente Encontra o nosso artista Nossa Muito nosso Foi curado Assim Dos nossos emoções Do nosso interior E eu creio Que o futuro presente É feito dos artistas Ele é feito dos artistas Porque Prestem atenção Ninguém tá abastecendo Mais de diploma De faculdade De Porque até essas ferramentas Precisam da arte Que é ser você Pra elas fazerem sentido Então isso é muito forte Gente Gente Guardem Vocês que estão assistindo Isso é liberdade É muito lindo Muito, muito, muito Encontre o seu artista Hã? Encontre o seu artista Provocando a pessoa Que tá assistindo Encontre o seu artista Exatamente O artista dela Isso Ok Vocês tem um nome fictício Dentro de vocês Tipo Qual é o nome de artista De vocês? Vocês tem? Veio isso agora Na minha cabeça Sabia? Acho que todo mundo Merece um nome artístico É Não, eu sinto que A gente não tem necessariamente Lá É que meu nome Verdadeiro É Vanderlei Elcio Sidral Jr Ô louco, meu Só que me chamam de Binho Sidral Tipo, desde sempre É É teu nome artístico Então você acaba Performando-se esse nome Assim, no lugar ali Você acaba O Binho tem pensamentos Que necessariamente O Vanderlei não tem E o Binho dentro da Sidra Tem atitudes Que às vezes O Binho fora não tem Então eu sinto que você vai Criando Então fala Vanderlei E se apresente Né? É É o Binho É o Binho É Vinícius? É Vinícius Vinícius Você tem Vinícius? Vinícius Você é o mais quieto Não é? Ah, eu não sei Não sei Aparentemente Ah, entendi Ele tá com uma persona Distinta Não Ah, é que então Eu não tenho Nenhum outro sobrenome Nenhum outro nome Quer dizer, artístico Uma pergunta É, uma pergunta pra ti Como foi que despertou Essa coisa do direito Pra ti? Tu com duas pessoas Tão artísticas do teu lado Como foi? Porque o cara O direito precisa Dessa veia artística Lá dentro Sabe por que Que eu penso nisso? Porque eu tô vendo Muitas pessoas Dentro da área de direito Eu já tive duas mentorandas Da área de direito Buscando unir o direito Com a arte que existia nelas Porque elas nem conseguiam Sair do direito Porque elas veem a importância Mas também não conseguiam Se desassociar A uma artista Dentro do direito E aí quando tu chega Se exercendo Eu falei O direito Está passando por uma Renovação Ressignificado Sabia? Mas eu sinto que Como a gente falou antes A questão do artista É uma questão De exacerbar Sua sensibilidade Sabe? Você colocar elementos E valorizar aquilo Como algo Que te Forma Eu sinto que Dentro do direito Falta essa sensibilidade Entende? Você entende Você está lidando Com estruturas Que têm um poder Imenso E cada vez mais Que eu ia estudando Cada vez mais Eu ia percebendo Estruturas Que muitas vezes A gente não tem noção De onde ela atinge Lugares de muita dor Como a gente fala Desse lugar da dor E eu senti Que a minha sensibilidade Ela conseguia Fazer com que eu Lidasse com isso E transformasse em pesquisas Que pudessem ser Muito benéficas Eu tenho uma pesquisa No direito Inclusive já apresentei Com a TCC Sobre saúde mental E trabalho Legislação E proteção De saúde mental E como tem sido Retrocedido Muitas coisas Nesses últimos tempos Então eu sinto Que eu só conseguiria Ter uma visão Mais acurada E fazer uma análise Mais sensível Por conta da Veia artística Por me ver no outro De uma forma Tão densa E tão sensível De conexão Porque a arte Me traz Essa veia Resgata a humanidade A humanidade Do direito Que estava esquecida Exatamente As histórias Eu sinto que Elas são menos números Eu sinto que O Vini Ouvia as histórias E viravam Pessoas Pessoas mesmo Porque às vezes A gente entra na profissão Ou na ideia Da profissão Que ela tem que executar E às vezes Você fica Executando O que você decorou O que você aprendeu O que você foi registrado Para fazer E às vezes Você não lida Com pessoas Ou com um processo Contínuo de aprendizado Porque também é isso Não é depois Que você pegou o diploma Ou que você pegou a coisa Que a coisa parou De aprender Eu sinto que é um pouco Essa ilusão Eu sinto que o mundo Hoje em dia Você precisa ficar sempre Neste contante estado De aprendizado De escuta E de observação Do mundo Porque ele nunca vai ser o mesmo E eu sinto que isso Foi um pouco da ilusão Que criou para a gente Sabe? Tipo Aprende uma coisa E para sempre vai servir Você falando isso Me veio um insight Assim Que quando a gente olha Para o nosso trabalho Por uma perspectiva De sobrevivência A gente perde a humanidade Que existe um ser humano Como condutor e receptor Aquele que faz o trabalho Servir E aquele que recebe O servir Né? E quando a gente perde A gente leva o trabalho Para esse lugar De sobrevivência E de que ele precisa Me dar dinheiro A gente perde a perspectiva De que tem um ser humano Nas duas pontas Dos dois lados Um que precisa Se sentir inspirado Nutrido É E o outro Que precisa receber Essa entrega De amor E de respeito E tudo mais Né? E tu, Lari? E eu? O que? Tu é terapeuta Tu é terapeuta E é uma cantora E é uma artista Tu também vem quebrando O estereótipo Porque qual é o estereótipo Da terapeuta? Né? Qual é o estereótipo Da artista? Como que funciona Viver essas duas pessoas? É lindo isso Ai, eu amo Na verdade Na comentaria Que a gente fez junto Que me ajudou mais A ainda integrar Esse lugar E até que eu ia citar Na apresentação Do TCC do Vini Ele apresentou Ele fez uma galeria De fotos Seve páginas Com as fotos dele Dentro do TCC E eu cantei Antes da apresentação Do TCC dele Eu cantei Como nossos pais Porque a minha orientadora Pediu A orientadora da banca Pediu E eu comecei a filmar Isso pra me ver Meu Deus Que êxtase Êxtase Muito viva Exatamente Aí entendendo Que a gente Até a Provinha também Todo o nosso processo É de integrar Essas partes Né? Que não é só Terapeuta Não é só Artista Que todo mundo Coexiste Nesse universo Que é Da criatividade Que é ilimitado Né? Então entendendo Dentro da história Eu vim na moda Então eu também Estete Embrechado Por muito tempo Canto E aí amo A espiritualidade Então essa Terapeuta Não tinha como Ser diferente Né? Então a cantora Tem a terapeuta E aí eu falo Das músicas Sobre esse lugar Mais luminoso E dessa redescoberta Do nosso ser Através Né? Dessa algo maior E a gente respeita Muitas diferenças Também dentro da banda E eu sinto Que só me empodera Assim quanto mais Eu reconheço Que nem você falou A gente de dentro Tem um pouco De dificuldade De reconhecer O nosso tamanho E é o processo Né? Da gente acreditar E ver o nosso tamanho Porque assim A gente quanto banda Mesmo Tipo vários números Várias pessoas falando E a gente Será que a gente Tá falando Aí o povo reconhece A gente na rua E aí tem um monte De gente Tipo conversando Mandando mensagem E aí tipo Cantando as músicas Juntos no show Aí a gente Será? Será? E aí a gente vai Criando mais tamanho Né? Mas passa muito Nesse processo De reconhecimento Então Quando eu troco Com outro Eu me vejo também Por isso que a gente Gosta tanto Desse lugar da troca E ver sempre a arte Como essa possibilidade E merecendo Merecer o reconhecimento Merecer o aplauso Merecer estar junto E se tornar grande Naquilo que faz Né? Eu acho que as pessoas Precisam olhar pra isso Com permissão Pra elas Verem o grande Oro delas E como elas podem Gerar um impacto Positivo na vida Das pessoas Né? Vocês vão já Cantar de novo Porque eu quero A lucidez Eu posso Eu posso Só pra gente Não perder O fio da minha Só pra falar Um poema Sobre isso Sim Vai É que tem um poema Do Ferreira Goulart Tem uma coisa Que acontece comigo Que às vezes Eu não consigo Explicar uma coisa Mas eu consigo Falar um poema Que explica aquela coisa Entende? Não sei E eu E agora aconteceu Exatamente isso Tipo Eu não sabia Explicar tão bem Quanto esse poema Enfim É um poema Do Ferreira Goulart Que chama Traduzir-se Eu vou ler Traduzir-se Uma parte de mim É todo mundo Outra parte É ninguém Fundo sem fundo Uma parte de mim É solidão Não Uma parte de mim É multidão Outra parte Estranheza E solidão Uma parte de mim Pesa Pondera Outra parte Delira Uma parte de mim Almoça e janta Outra parte Se espanta Uma parte de mim É permanente Outra parte Se sabe de repente Uma parte de mim É só em ti Outra parte Linguagem Traduzir-se Uma parte Na outra parte Que é uma questão De vida ou morte Será arte Ponto Ponto, gente Ponto É isso Assim Eu tenho êxtase Quando eu tô De repente Nos conflitos Emocionais Nos meus conflitos Emocionamentos Que às vezes A gente não consegue Colocar em palavras Você encontra Uma poesia Você encontra Uma música Você encontra Uma foto E tu fala Pronto Captou Quem eu estou E isso é como Se o mundo Tivesse te dando Um abraço Sabe Dizendo assim Olha A gente tá cuidando De ti Tu não tá vendo Mas a gente tá Cuidando de ti Lindo Eu amei E depois eu vou Atrás dele Pra postar Em sua homenagem Maravilhoso Maravilhoso E assim Vocês já passaram Por algum bloqueio Criativo E como vocês Lidaram com ele Como foi pra vocês Eu Olha É difícil Essa pergunta Né Eu tenho uma grama Vou colocar Problemas Nas coisas Que eu acho O dinheiro Trouxe bloqueio Criativo Pra gente Eu sinto Que uma das coisas Eu sinto Que um dos entendimentos Uma questão Um tema Um assunto Que às vezes A gente tava Ai, ai, não sei o que Nossa, vamos fazer Vamos fazer Tipo, dinheiro E aí ficava assim Tipo, tum Alguma coisa O bendito dinheiro, gente O bendito dinheiro Só que aí A gente foi criando Tipo, discussões Discussões profundas Sobre como cada um Sentia isso O que cada um Tava buscando com isso Como a gente entende O sistema capitalista O que a gente tá falando Em vender a nossa arte Como significam as marcas Hoje em dia Não vamos ser engenho Em relação às coisas Eu sinto que, tipo Na medida que ficou Um bloqueio Criou uma demanda Assim, tipo Porque E era uma questão Que a gente não conseguia entender E a partir do momento Que teve essa demanda A gente começou a Tensionar E problematizar Assim, até desbloquear Entendeu? Eu acho que a gente Precisa olhar O dinheiro É uma parte importante Do processo criativo Da sustentabilidade Das ideias E eu acho que Todos os criativos Todos os artistas Eu acho que Há uma rixa Entre o relacionamento Do artista com o dinheiro Porque Se tu não tá Com esse lugar Muito curado Parece que Falar de negócio O artista Falar de negócio Falar de dinheiro Parece que Mancha a criação Do artista E não Ele é É possibilidade É maneira De olhar É maneira De interagir Eu sinto que Tem que explicitar Eu sinto que O que o Vini A gente traz A gente conversa A gente precisa Explicitar Como cada um Sente o lance do dinheiro Então a Lara É perspectiva Da abundância O Vini Tem as questões Do capitalismo E as críticas Em relação ao que Ele causa no mundo Tipo assim Eu tenho consciência De que a arte E as coisas Precisam ser Feitas com Equipamento É tipo Tem uma estrutura Que custa grana Também Então eu sinto que Cada um dentro Um pouco da banda Vai entendendo Que cada um Precisa Falar em relação A isso Porque assim Porque tem muitos Pontos de vista Em relação à questão Ela não é uma abordagem Que a gente criou É homogênea Só que a gente Reconhece que é algo Que precisa ser Colocado em questão Como se lida Com o dinheiro Como se lida Com as grandes fortunas Como se lida Com essa perspectiva De comunismo Como se pensa Socialismo São coisas que lidam Com o dinheiro Em distribuição dele Que a gente precisa Ter consciência Eu sinto que Uma das coisas Cada um tem camadas De consciência Diferente Só que todos Precisam entender Que é uma coisa Tensa Cria bloqueio Mas a gente precisa lidar E transformar No lugar de Perspectiva E que a possibilidade Cura a partir Dessa possibilidade Exato Teve um momento Em que a gente quis Tanto fazer os vídeos Mesmo Ou gravar Nossa A gente tem Algumas músicas Porque isso foi um empecilho Com quem gravar Que gravadora E clipe Nossa não Precisa de 20 mil reais Fazer um clipe Não A gente tinha isso Que era o bloqueio Só que daí a gente Se olhou e falou Gente E aí a criptividade Vem nesse lugar Do ilimitado De criar novas perspectivas De olhar Olhar a limitação E encarar ela Também não fingir Que ela não existe Então tá Encaro e fala Como é que eu vou Além disso Se alguém me fala Que isso pode ser Desse jeito Como é que eu crio Uma nova perspectiva Então é colaborativo Então é falando Da minha ideia Para que alguém Acredite nela E aí que some Então alguém Somar De juntar E acrescentar Então tem pessoas Do audiovisual Que eu admiro Então entra em contato Fala do projeto Aí a pessoa vem E vê E vê beleza No teu projeto E daí você Ela traz a arte dela Para somar com a sua E aí vocês cocriam Foi o que a gente fez Eu sinto que É o nosso último trabalho Na verdade Desde o começo Foi assim Quem quer gravar Foi a gente falando Oi, oi Olha as nossas músicas Oi A gente é muito Cara de pau Nesse sentido Ótimo Gente, o artista O criativo Ele tem que ser Cara de pau Para mostrar o trabalho dele Para contar a sua versão Da vida Porque assim Estão todos preocupados Com as suas vidas Se você não falar E dizer assim Olha, eu tenho um negócio Legal para te contar A pessoa outra Não vai ter tempo De ir lá Querer saber da tua vida Assim, aprofundar A ousadia, gente Isso é muito importante Legal Muito bom Essa fórmula Foi um limite Que a gente chegou E também ultrapassou Vai chegar no novo E aí também vai ser no motor Olhar O que eu sinto O bloqueio Ele vem Porque a gente Cria, cria Daí volta E se encara E vai para o processo Também Tem um tempo De cada um Enfim Mas assim É sempre esse retorno Do reunir Olhar um para o cara Do outro E falar E aí Como é que vocês estão Como é que a gente vai fazer Porque a gente também que gere A gente cria A gente canta A gente cria A gente gere E aí faz vídeo E aí vai somando Com pessoas que também Acreditam Então o que a gente viu Que mais fortaleceu Dentro da Cidraz É que ela não é Nós somos nós três Só É todas as pessoas Que acompanham a gente Nas redes São as pessoas Com quem a gente já trocou Pessoas que já Somaram Dentro dos projetos De vídeo De apresentação Que sempre é alguém novo E a gente tem muito aberto Esse lugar também De não fechar Como meu Deus É só meu Ninguém toca E também Cria essa autonomia Dentro Mas que também é aberto Para novas pessoas Colaborarem Pensando que a arte É algo que sempre Está em circulação Assim sabe Nossa gente Que lindo E olha Tanto de inteligência Em torno de criar uma banda Em torno de fazer uma música Quantas provocações individuais Cada um faz E tem que transcender Né Eu acho assim O processo criativo Ele é feito Do Ai que lindo E ai que Ai que lindo E vamos Expandido Dentro disso Né Gente Mais uma pergunta Que vocês vão já cantar Né Senão vai já Dar os minutinhos Para a gente Ritual criativo Vocês têm um ritual Qual é o autocuidado Que vocês têm Para a criatividade De vocês Qual seria Esse autocuidado A gente tem Hábitos criativos É Pois é Regulares Assim Constantes A gente está sempre Falando de série A gente está sempre Ouvindo música E mandando um para o outro A gente está sempre Cantando Outros Compositores Para aprender Como a pessoa Fala aquela palavra Então isso é muito legal A gente está sempre Vendo cores Quadros Eu sinto que meio O nosso ritual É estar sempre Se inspirando Se inspirando Se inspirando O diariamente Repertório Que é o papel do repertório Né E se arrumando também O ritual O ritual do teatro Que eu também trago Aquela área Traga da terapia E que o Vini no direito Ele vai junto com a gente É o lance do alongamento Do trazer De se alongar Antes do show A gente aquece a voz A gente alonga A gente faz um rito comum Para equalizar Sabe assim Para trazer uma energia Ficar com ela mais Na gente Porque às vezes A gente fica muito nervoso Então tem uns Pequenos procedimentos Para trazer para o eixo Trazer para a respiração Tem alimentação A gente gosta De comer bem também E aí como a gente é irmão Também Tem um ajuste do hábito Que ele Assim tem a reunião da banda Mas assim A gente vai almoçar Na casa no domingo E aí está na mesa E de repente é uma reunião Mas é o almoço de domingo Entendeu? E aí a gente Epa, peraí Mas assim Aí canta por cantar Às vezes a gente está muito Tipo Meu Deus Prazo E estratégia Não sei o que Ei, peraí Vamos fazer um cover aqui Só para Ai, gente Legal Entendeu? E aí encontra um lugar De leveza também Para dar um O respiro Porque tem que ter Esse feeling também De não fazer a todo custo Mas oxigenar Assim Tipo Perceber Um avisar o outro Quando está vendo ele Que não vai ficando pesado Denso É virando obrigação Muito legal A essência também Que a gente trabalha Para levar Essa leveza E essa sensibilidade Para as pessoas Então Daí fica incoerente Também O que estou levando Estou levando Super denso Um lugar De luminosidade Para o outro E aí Tipo Vai Perceber Processo Eu falo Nossa Estou levando Isso aqui Muito a sério Preciso Dar um Refreio Preciso Ir Tomar um Drink O Tico Dias Falou Rapé Rapé O meu Está aqui E a gente Precisa Simplesmente Relaxar Assim Buscar um Resultado Qualquer Coisa Simplesmente Ser por ser Ali Pelo próprio Prazer De estar Conosco Isso é lindo O que vocês vão cantar Agora Olha lá Olha a pedra Aqui Fude Gente Que gosto O que vocês vão cantar Tem uma música nova Que se chama Anuário A gente fez agora Na quarentena Inédita Literalmente Inédita A gente vai cantar ela E ela é uma música Que a gente tem Ela tem muito Amor envolvido Porque a gente sente Que ela vai ecoar Muito no espaço Quanto um anseio De trazer Cafuné Sabe mesmo De trazer um Chamego Porque está todo mundo Meio Sinceramente Precisando Sim Banho de chameiro Não Aceito É um Aceito ser seu par Sem dar quiser dançar Se ainda quiser dançar Me faz um cavo né Quando tudo Passar Aceito ser o seu par Se ainda quiser dançar Tarde de fevereiro Seu corpo, seu cheiro No meu dia inteiro Me fazem lembrar Dos dias de março Dos beijos e abraços Que eu não te dei E hoje não posso dar Te faço um capo Quando tudo passa Aceito ser o seu par Se ainda quiser dançar Te faço um capo Quando tudo passa Aceito ser o seu par Se ainda quiser dançar A gente vai ter dançar A gente vai ter dançar Sim, sim.